Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e comigo, meu companheiro de sempre, Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida, para mais um programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Sejam vocês também, né? Muito bem-vindos. Façam seus comentários, façam suas críticas. Gostando, deixem seu like. Não gostando, por favor, registra a bronca e dê o dislike. Mas, acima de tudo, acompanhe o nosso programa e divulgue. Gostando, mande aí para os seus amigos, para os seus familiares, que a mensagem da doutrina espírita merece. Obrigado, Ricardo. É isso, meu amigo. Almeida, hoje nós vamos iniciar o terceiro livro de O Livro dos Espíritos. Não sei se vocês sabem, mas O Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. O terceiro livro, ele se refere às leis morais. E o terceiro livro começa na questão de número 614, quando nós falaremos da lei divina ou lei natural e dos caracteres da lei natural. Podemos começar, Almeida? Por favor. Então, na questão 614, o Kardec fez a seguinte pergunta. O que se deve entender por lei natural? Essa pergunta é muito importante. Ela é muito interessante, porque mesmo os estudiosos do direito, direito nosso aqui, material, fazem referência à lei natural. Interessante isso. Por quê? Porque esse conceito de natural vem lá de trás, de lei natural, ele vem lá da igreja católica. Tem direito canônico, tem um monte de coisa aí para a gente estudar. Mas essa, a lei natural, é a percepção que se tem, e a doutrina espírita abraçou, de que existe, na verdade, uma lei que se sobrepõe às leis dos homens, que são as leis de Deus. Então, se é para resumir, a gente pode dizer isso. A lei natural é a lei de Deus, que rege aquilo que é realmente importante. Não nossa vida aqui de 60, 80, 100 anos, mas a nossa existência, que teve um começo e não terá um final. E a resposta dos Espíritos foi exatamente essa, Almeida. Eles disseram que a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta dessa lei. Vamos para frente? Vamos para frente, que senão a gente vai dar spoiler. É. Questão 615. A lei de Deus é eterna? A lei de Deus foi criada, estabelecida por Deus. Então, não apenas ela é eterna, como ela é perfeita. Imutável. Imutável. Ela não vai mudar. Independente do tempo e do espaço, ela é sempre a mesma. Ela se aplica a todos os casos e por isso ela é universal. E tem vários outros adjetivos que a gente poderia colocar aqui. E essa é a resposta, Almeida. A lei de Deus é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Ok. Questão 616. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Não. Acabamos de conversar sobre isso, né? A lei de Deus é imutável. Ela foi criada por Deus lá no início dos tempos, no momento exato em que Deus criou o universo. Ele criou também suas leis. Ele estabeleceu suas leis. Ora, se nós temos essas mudanças de leis que acontecem, de interpretações, é uma questão humana. Não se aplica a lei de Deus. Na introdução do livro dos Espíritos, diz lá que a trindade universal é matéria, espírito e acima disso, Deus. Essa é a trindade eterna. Deus, espírito e matéria. Ou se quiser falar de uma maneira bonita e de outra forma, é Deus, princípio inteligente e princípio material. E, ainda ontem, eu estava num evento, numa casa lá no Nugama, comentei contigo, e estava lembrando isso. E algumas pessoas iniciantes assustaram quando eu disse assim, gente, olha, Deus criou apenas duas coisas no mundo. No universo. No universo, Deus só criou duas coisas. No contínuo espaço-tempo. É. Olha só que legal. E o que foi? Deus criou o princípio material, de onde advém a matéria em todas as suas formas conhecidas ou não por nós, e o princípio espiritual. E depois, maneira de falar, e definiu as leis que regem os dois princípios, que são as leis naturais. A partir daí, a vida transcorre, umas no automatismo da natureza, outras submetidas ao livre arbítrio do princípio espiritual que se tornou espírito, livre, pensante, autônomo e predestinado à perfeição relativa. É exatamente o que a gente está começando a estudar agora. Então, a pergunta foi, Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Ele está proibindo. Ele está proibindo, não. Ele está dizendo, Deus se contradiz? Deus diz uma coisa hoje e faz outra amanhã? Não. E a resposta diz o seguinte, Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis de Deus, perdão, sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Ou seja, do ponto de vista da divindade, o que é hoje será sempre, porque não muda. Porque o que precisa ser atualizado são as coisas que são imperfeitas em sua origem, consequentemente precisam ser alteradas ao longo do processo. Deus não fez nada aperfeiçoável, a não ser o princípio inteligente. Mas todas as demais coisas feitas por Deus são estáveis, perfeitas, não precisa de atualização. É isso, Almeida? Com certeza. Inclusive, quando você fala, só teve uma coisa que Deus não fez perfeita, que é justamente o princípio inteligente a quem ele deu a capacidade de evoluir, a capacidade de progredir. Mas isso é um compapo para mais alguns programas. Se você me permite, Almeida, para a gente não perder o momento, espero que não dê spoiler, mas me veio a ideia. Já veio, já falou da lei do progresso. Não, eu nem estava pensando nisso. Mas, olha só, é interessante, eu acho que é interessante a gente ter essa percepção, né? Se Deus fez as suas leis perfeitas, a organização do universo perfeito, né? Por que que o princípio espiritual, ele não fez perfeito, ele fez perfectível? Tem uma pergunta exatamente sobre esse ponto daqui a pouco. Sério? Tem. Devo calar? Olha, fiquem vocês aí no suspense. Então, vamos para frente, vamos para frente. Questão 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Ou seja, o Kardec quer saber qual o objetivo das leis divinas. As leis naturais, elas existem para quê? Elas servem para alguma outra coisa além da conduta moral dos homens? Olha, é uma pergunta bem filosófica, né? É verdade. E aí eu vou me socorrer na resposta da anterior. Qual é o objetivo das leis divinas? É garantir a harmonia, né? É garantir que tudo funcione perfeitamente em todos os lugares, em todos os tempos. Do momento em que a gente fala que nós somos basicamente formados de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e você percebe que cada átomo que você tem no seu corpo já foi um dia poeira estelar, que foi usinada dentro de uma estrela, né? Que vai se contra... as transformações atômicas vão acontecendo, acontecendo, quando explode é que passa a existir toda essa tabela periódica que a gente estuda na escola. Na inquímica, né? Na inquímica. Tabela periódica todinha. Hidrogênio, hélio, cálcio, nitrogênio, oxigênio, carbono, tá tudo ali. Até chegar, conforme condições de temperatura e pressão, os átomos mais pesados, tudo se encerra em uma grande harmonia, né? Nada está ao acaso. As leis têm esse objetivo, garantir essa harmonia, não apenas no universo moral, mas também no universo material. E você falando assim, Almeida, eu percebo mais um momento, mais uma situação... É, merece um comentário. Essa pergunta é profunda. Onde a gente identifica a bondade de Deus para com suas criaturas. Sim. Se o universo, se as leis naturais, se as leis de Deus sendo imutáveis, imutáveis, e mesmo assim a gente tem uma dificuldade enorme de se adequar a elas, imagina se fossem imutáveis. Jesus amado. Imagina se as leis de Deus mudassem de geração a geração. O caos que seria... Não, pai, nisso de conversa, Deus seria mutável, né? Pois é. Imagina se ele fosse temperamental, né? Se ele fosse chegado à ira. Se ele fosse chegado à ira, à vingança, ao castigo, como muita gente ainda acredita que Deus castiga, né? Se Deus fosse efetivamente nos castigar, misericórdia. A vida seria... Quem acha que a vida é caótica, então seria algo bem superior ao caos. Então, essa estabilidade que Deus imprimiu à sua obra, pelo menos do ponto de vista material, é uma demonstração de bondade dizendo assim, meninos, cuidem do progresso moral de vocês, porque eu garanto aqui a estabilidade do ambiente para que vocês possam progredir sem se preocupar com as outras coisas. É, cuida do teu livre-arbítrio que do resto cuido eu. Exatamente. É exatamente isso. Olha, eu nunca tinha tido essa percepção, né? Mas no teu comentário me veio essa... Imagem. Essa imagem, né? Ele garante harmonia, ele garante sustentação, ele garante ordem. E a gente fazendo um comparativo, Almeida, diga. Cosmos. Beleza, organização. Ele garante isso. Ele garante isso. E fazendo uma comparação, eu acho interessante essas analogias, quando a gente faz do Pai Eterno com os pais humanos, né? A estabilidade que nossos pais nos deram. Quando a gente era criança, quando a gente era jovem, né? E a gente não se preocupava quanto custava o produto no supermercado, a gente não se preocupava quanto era a mensalidade da nossa escola. A gente só queria brincar, estudar, viver e... E comer quando estava com fome. E comer quando estava com fome. E beber quando estava com sede. E tudo isso estavelmente mantido pelos nossos pais. E hoje, como pais, a gente sabe o trabalho que a gente tem para manter a estabilidade da nossa família, na nossa casa. Vai ter aquele comentário, né? Agora, coisas que acontecem hoje em dia. Essa história eu fiquei sabendo, eu vou contar já pelo final. A menininha estava do lado da mamãe, e a mamãe, minha filha, mas eu não tenho dinheiro. Alguma coisa que a menina queria comprar. E a menininha não teve dúvida. Mas mamãe, então vamos lá naquela maquininha que você tira dinheiro, vamos lá. É simples, vamos ali no alto atendimento do banco e vamos tirar dinheiro. O meu filho mais novo, quando ele era bem novo, agora já está com quase 30 anos de idade, é quase pai de família. Quando eu dizia que não tinha dinheiro, ele dizia, então usa o cartão. Não tem dinheiro? Pega aquele dinheirinho de plástico lá que o senhor tem e usa. Compra com aquilo ali. É assim que a gente se relaciona com Deus. É por aí mesmo. Apesar de toda a amorosidade, de toda a preocupação que ele tem para facilitar a nossa vida, e a gente continua ainda infantilmente... Querendo mais. Querendo mais. Exigindo, exigindo, exigindo. Crianças, né? Crianças de Deus. Já dizia aquela poesia, aquela música, né? Daquele artista brasiliense. Renato Russo? Renato Russo, né? Você briga com seus pais por tudo, né? Você diz que seus pais não te entendem. Mas você não entende seus pais. Eles são crianças como você. Eu acho... O que você vai ser quando você crescer? Caramba, caramba. Bacana. O poeta é bom pra caramba. É. Bom, vamos em frente. Vamos em frente. E essa pergunta, ela tem uma sub-pergunta, Amelio. Então vamos lá. Vou repetir a pergunta. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa, além da conduta moral? Resposta. Todas as leis da natureza são leis divinas. Porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Ou seja, as leis de Deus cuidam de tudo. Cuidam de tudo. De tudo. Sub-pergunta. É dado ao homem se aprofundar em ambas? Ou seja, nas leis de Deus e nas leis da matéria? Como é que eu vou dizer, gente? Eu queria só fazer um comentário. Todas são leis de Deus, né? Tanto as da matéria como as da alma. Isso. Todas elas são leis de Deus. Mas uma vida só é tão pouco, né? Para tão grande... Aliterando palavras de Camões, né? Para tanto conhecimento, tão curta a vida. Verdade. Bem lembrado. Gostou do Camões agora? Quem não conhece, vai lá. Nosso poeta de Aleimar. Nosso poeta lá da Lusitânia, né? Que falou, e se não fosse para tão grande amor, tão curta a vida? Não apenas sete anos eu serviria, mas outros sete anos. Mas aqui, nesse caso, para tantos saberes, tantos saberes, uma vida só não é bastante. Mas é possível. É possível você estudar, você caminhar, você jornadear, você avançar muito. Mas você conseguir tudo em uma vida só não dá, meu irmão. Sinto muito. É verdade. Você está correto. Mas eu quero só aprofundar, pensando nos nossos ouvintes, e em nós também, obviamente. Uma vida é muito curta. Mas se a gente não começar nunca... Você não vai sair do lugar? Você não vai sair do lugar. Aí lá pelas tantas, vem o tapa da dor para você tropeçar. Eu sei que nessa vida, ou melhor, nesta existência, eu não vou abranger toda a grandeza da lei. Mas eu preciso começar para que um dia eu saiba alguma coisa. Sim, a gente tem que caminhar, a gente tem que ir em frente. Exato. E essa é a resposta. Sim. Ou seja, o homem pode se aprofundar. O homem pode se aprofundar. Mas uma existência não é suficiente. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né, Almeida? Toda semana. Toda semana. A leitura, o estudo do Livro dos Espíritos, é essa busca de... Eu nem diria de aprofundamento, mas de conhecimento. É, a gente não tem nem o raso suficiente para dizer que vai se aprofundar. Não, não. É, eu diria que se a gente estivesse entrando nesse mar, o tanto que a gente já entrou não cobriria nossos pés. Não, eu vou dizer que a gente está começando a molhar a sola do pé. É por aí. É por aí o negócio. Está começando a pisar na areia. Está começando a molhar. Na areia úmida, exatamente. Mas tem um comentário do Kardec, Almeida. Esse comentário é muito bom. Que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente, e com maior razão, quando ela é breve, como ocorre com a maioria de nós. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem, em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Que é o tópico. Do capítulo. Do livro. É do livro. Do terceiro livro, né? Mais alguma coisa, Almeida? Não, não. Então vamos lá. Questão 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Como poderia ser diferente? Tem outro Deus lá? O Deus aqui da Terra é o mesmo Deus lá de Júpiter? É o mesmo Deus lá da Ursa Maior, da Ursa Menor? Com certeza. Daqueles quasares que estão lá há 100 milhões de anos-luz? Sim. É isso mesmo. A gente não pode esquecer, né, Almeida? E você fez uma correção bem sutil no que eu falei agora há pouco, quando eu falei do mundo e você disse do universo. Porque quando a gente fala mundo, a gente está falando do nosso mundo, né? É. No máximo... Senão a gente fica só nessa esfera. Isso. No máximo, o nosso mundo se refere ao nosso planeta. E hoje nós já sabemos que é uma bolinha, né? Aliás... Perdida num... Um pequeno ponto azul na imensidão. Exato. É a frase do Carl Sagan. É Carl Sagan, né? Carl Sagan. Eu ia... Perguntar quem era. Não, eu ia sugerir que teria sido daquele menino que foi à lua lá do... Do Neil Armstrong. Do Neil Armstrong, mas não, foi o Carl Sagan. Não, foi o chefe da missão. É. Era o Carl Sagan, era o chefe lá do pessoal que estava na Terra. Um pequeno ponto azul. Ele foi o chefe da missão? Foi, né? Ele era um dos cientistas que estavam trabalhando lá na NASA. Ah, não sabia. Ele trabalhou na NASA há muitos anos. Inclusive, essa frase, né? Um pequeno ponto azul na imensidão foi em função da foto que uma das Voyagers saindo do Sistema Solar, ele conseguiu, você imagina, o troço está lá na casa do chapéu, para não fazer outra expressão, está longe para caramba, ele falou, não, não, vamos fazer o seguinte, vira a câmera para focar a Terra e vamos tirar uma foto nessa distância. Aí, caramba, pegaram a foto, aí tiveram que ampliar para num cantinho, ó, isso aqui é a Terra. Olha, tudo aquilo que você conhece da história, de geografia, de medicina, de economia, de todas as ciências, de todo o conhecimento humano, hoje e desde sempre, acontecendo nessa coisinha aqui. É. Toda a sua maldade, todos os seus ódios estão contidos aqui. E toda a sua divindade, tudo o que tem de bom. Está contido aqui. Está ali dentro. Naquele pontinho azul. Um pálido ponto azul na imensidão. É admirável, né, rapaz? É que você comentou agora a história das sondas Voyagers, né? Gente, aquela, quando ela saiu do nosso Sistema Solar, que ela já saiu, né? É, são várias. Uma delas já saiu. Pelo menos duas, eu não sei todas decoradas, porque teve umas que foram feitas para serem jogadas no planeta Marte, no Júpiter, não sei aonde, em Vênus, né? Mas tem pelo menos duas que estão aí. É, uma, com certeza, eu lembro que eu já li sobre isso, que ela já saiu. Não, as duas já saíram. Já saíram, né? As duas já saíram do Sistema Solar. E não só já saíram, como continuam funcionando e de vez em quando mandam uma fotozinha. Mandam uma mensagenzinha, mandam uns arquivos. Se eu não me engano, essa semana eu vi que uma delas conseguiu fotografar um buraco negro. Isso. Aí eu não sei. Não sei. Eu acho que foi isso. Conseguiu fotografar e os cientistas até ficaram surpresos, porque eles nem estavam esperando vir dali alguma coisa e ela conseguiu. Eu sei que teve, mas eu não sei o que ela fotografou. Voltando pra cá. Voltando aqui pro livro. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Resposta. Não pode ser diferente, gente. Não pode ser diferente. Por favor, só temos um Deus pra tudo aquilo que nós compreendamos como realidade. É. E o Kardec foi muito feliz na pergunta, em todos os mundos. Que se ele fosse escrever hoje, todas as galáxias, todos os complexos, todas as nebulosas, todos os quasares, tudo aquilo que a gente enxerga e mais além? É. E a resposta é essa. A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que o habitam. Agora, é interessante a gente conversar. Isso, exatamente. A lei divina é uma só, né? Agora, do mesmo jeito que a natureza não é igual no Equador como não é no Círculo Polar Antártico, o que a gente vive aqui na Terra não é o que a gente viveria num mundo feliz. É. A maneira como a gente vive, a gente existe aqui no globo terrestre, que é litosfera, né? É pedra. Não são as mesmas condições em que a gente viveria em Júpiter, que é um mundo gasoso. Exatamente. Agora, a lei divina é uma só. Agora, o que ele está colocando aqui é, olha, conforme onde você está é como a coisa funciona, claro. Mas na hora que a gente olha por trás, a lei é uma só. Claro, Almeida. Ontem eu estava falando disso, falando de fluidos, né? Fluido cósmico universal é só um. Isso. E é a base... É que eu já sei o que ele estava falando ontem, tá, gente? É. Já estávamos conversando. E se você imaginar, para a gente entender como o fluido é o mesmo, só muda a sua manifestação, imagina o ponto zero do fluido cósmico. Totalmente fluídico. Zero densidade, digamos assim. E imagina esse mesmo fluido numa escala evolutiva de densidade. Imagina no ponto zero. Bloco de basalto. Então, no ponto cem, ele é um bloco de basalto, é litosfera, é isso, é pedra. Mas no ponto zero, é gasoso, mais sutil. Gasoso por falta de melhor palavra. Por falta de melhor palavra, por isso que eu digo, é gasoso, mas... Eu gosto muito daquela palavra do século XIX, éter. Ele é etéreo. É etéreo. Ou seja, se você acha que o ar que nós respiramos é sutil, esse ponto zero do fluido cósmico é mais sutil do que essa densidade que nós temos no ar que nós respiramos, né? Então, o fluido é o mesmo, mas dependendo de onde ele se manifeste, onde ele seja utilizado, ele vai ter formas diferentes. Mais um exemplo... A coisa mais louca que se possa complementar essa ideia é a gente imaginar, a gente fala que entre o Terra e a Lua, por exemplo, existe vácuo. E não é verdadeiro. Tem alguns átomos ali esquecidos, né? Não é um vazio. Não é um vazio. Não é um vazio. Pois ali, né? Agora, claro, ainda muito, muito, mas muito mais materializado do que esse ponto zero. Exatamente. Você deve lembrar, eu lembro que quando era criança, quando nós estudávamos biologia, nós aprendemos que existe um espaço vazio na célula, existia um espaço vazio entre o núcleo e a membrana. E hoje em dia a gente já sabe que o espaço não é vazio, não é nada. Tem um líquidozinho. Ele é preenchido ali por alguma coisa e hoje não vai dar tempo, mas quem sabe no próximo programa a gente comenta um pouco sobre isso. Eu li a resposta? Vamos lá. Ainda não. A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. É isso. É isso. Nós terminamos já, Almeida, os caracteres da lei natural. No próximo programa, no de número 245 da próxima semana, nós vamos falar sobre o conhecimento da lei natural, quando na questão 619, Kardec pergunta, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Já teve spoiler hoje. Almeida, muito obrigado mais uma vez pela companhia, até a próxima semana. Até a próxima, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Continuem nos acompanhando. Por favor, se você gostou do programa, se você acha interessante, divulgue-o. Passe para seus amigos, familiares, dê a eles a oportunidade de também conhecer um pouco da doutrina espírita. Se gostou, deixe seu like, seu comentário e nos veremos na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 E aí